DJ, o Albert Ruiz O Albert Ruiz Essa... É mais uma brincada da sequência do DJ, o Albert Ruiz O moleque das pernas de bola DJ, o Albert Ruiz E a sequência top do Brasil Vai te ligando na sequência Comando Total DJ, o Albert Ruiz DJ, o Albert Ruiz DJ, o Albert Ruiz E a sequência top do Brasil DJ, o Albert Ruiz DJ, o Albert Ruiz DJ, o Albert Ruiz A pancada da sequência do DJ, o Albert Ruiz O Albert Ruiz O moleque das pernas de bola Eu abraço eu Tivo bates Tivo Bates Tivo Bates O Albert Ruiz A pancada da sequência do pharmaceutical Свime B landscape Tivo Bates Tivo Bates Tivo Bates Tivo Bates Música